O clube atlético River Plate com uma vantagem de dois gols do Ossida, que superlota o Mineirão esta noite. A equipe do Cruzeiro será a campeã da Supercopa. Para o River, uma derrota de até um gol de diferença. É o bastante para que ele possa sair do Mineirão esta noite com o título da Supercopa. Aí está o público para você conferir. E o Eduardo Savoia, repórter da Rede Record de televisão, conferindo o River Plate Cruzeiro para você. Boa noite, Savoia. Muito boa noite, Valadares, amigos da Rede Record. O time do Cruzeiro, você bem disse, precisa de uma vitória por uma diferença mínima de três gols. Isso para não depender da decisão por pênaltis. O time foi escalado com Paulo César 1, Nonato Meia Dúzia, Paulão 3, Adilson 4, Célio Gaúcho 14. No meio de campo, Ademir 5, Boiadeiro 8, Luiz Fernando 10. No ataque, Mário Tilico 7, Charles 9 ao centroavante. Marquinhos na ponta esquerda é o número 11, técnico Enio Andrade. O time argentino fazendo o maior mistério. Nem escalação oficial não foi afixada na porta do vestiário. Escalação que foi confirmada por toda a imprensa brasileira através dos repórteres argentinos. Time orientado por Daniel Passarella, começando o jogo com Comiso 1, Gordilho 3, Higuaín 2, Rivarola 6, 12, Carlos Henrique 14. No meio de campo, Astrada 5, Zapata 16, Hernandias 15. No ataque, Borelli 10, Ramon Dias 9, Medina Belo, número 7 pela ponta esquerda. Repetindo o técnico Daniel Passarella. Trio de arbitragem chileno. Hernand Silva, o árbitro, será auxiliado por Henrique Marim. Com a bandeira vermelha, todo mundo sendo expulso de campo. E bandeira amarela, Gastão Castro. A presta do trio de arbitragem para a retirada dos repórteres. É em função do horário, os times já estão prontos. E os amigos do Brasil terá Carlos Valadares pela Rede Record. Muito bem, minha gente da Rede Record de televisão. Aí a câmara por trás do gol dando a você também uma ideia de como se encontra lotado o estádio Minas Gerais. E aí a taça que será entregue ao super campeão dos ganhadores da Libertadores. Super campeão da Libertadores. O resultado de julgar com o regulamento na mão. É um jogo de emoção. Toda decisão traz muita emoção. Que os repórteres se postassem exatamente onde nós estamos, ou seja, fora do gramado e fora da pista. Eles queriam que ficasse junto a torcida nas arquibancadas. Mas aí o presidente do Cruzeiro interveio e ameaçou não colocar o time em campo. Aí sim eles decidiram liberar a presença dos repórteres aqui nessa faixa reservada no Mineirão. Mas teve uma saída ali que não valeu. Trio de arbitragem inteiramente chileno. Hernan Silva, Henrique Marim e Gaston Castro. Aí agora está valendo. Começa a decisão da Supercopa Libertadores. A quarta edição. Saiu Belo. Na ponta direita. Medina Belo e ao primeiro arremesso lateral tocado pelo jogador Célio Gaúcho. Pela equipe do River Plate. Bateu o Gordillo. Célio Gaúcho. Forçou a passagem em cima do ponta direita a Medina Belo. É a primeira volta e vem detendo a equipe do River. Colocado o Gordillo. Repara o camisa número 3. Da representação do River Plate. Vai para o lance. Bola fechada. Saiu mal o goleiro Paulo César. Ele foi defender e acabou depois tocando a bola. Vem pela direita o lateral Nonato. Que é normalmente o lateral esquerdo da equipe do Cruzeiro. E hoje por força da condução do Zelão. Joga na lateral direita. Entrando Célio Gaúcho pela lateral esquerda com a camisa 14. Essa é uma modificação que o Cruzeiro apresenta. Que o River não teve oportunidade de ver na Argentina. A deficiência do jogador. Obriga com a condução do Zelão. O deslocamento de Nonato pela lateral direita. E a entrada de Célio Gaúcho. Que é uma preocupação da torcida. Um minuto e 20 segundos. Vale a bola na grande área do Cruzeiro. Aí a proteção apenas do Célio Gaúcho. Para a saída do goleiro Paulo César. Pela equipe do Cruzeiro Esporte Clube. Toda quarta-feira. Nesse momento. A Rede Record de televisão. Exibe o especial sertanejo de Marcelo Costa. Excepcionalmente nesta quarta. Por causa do futebol exclusivo da Rede Record. O especial sertanejo será exibido amanhã. Às nove e meia. Olha o Cruzeiro aí. Está lá chegando o Mário Tilico. Ninguém é torcida do Cruzeiro. Leva muita fé. E o Mário Tilico fez a falta por trás. Uma das preocupações do técnico Enio Andrade. Antes da equipe entrar em campo. Foi prevenir os jogadores para uma possível catimba. Já famosa dos jogadores argentinos. Principalmente numa situação como essa. Em que o time pode perder. Por uma diferença até de um gol. Que fica com o título da Supercopa dos Campeões. Amanhã no especial sertanejo. Nós vamos ter a participação. De Zezé de Camargo e Luciano. De Jair Rodrigues. De Maurício e Mauri. De Roberto Leal. E uma participação super especial. De Leandro e Leonardo. Com todas as músicas. Os grandes sucessos. Inclusive do Novo LP. Amanhã no especial sertanejo. Excepcionalmente às nove e meia. Amanhã na quinta. Aqui na Rede Record de televisão. E você acompanha nesta quarta. Com exclusividade Cruzeiro e River. Olha o Cruzeiro. Na descida pela direita. Nonato. Bola atrasada ficou com Ademir. É o capitão da equipe do Cruzeiro. Leva a falta ali na cabeça do círculo central. Já no campo de ataque do Cruzeiro. Apareceu o Adilson. Ele é o quarto zagueiro cruzeirense. Bom lance. Bom lance. Pinta. Acesse do Cruzeiro. Pima. Não é possível. Não é possível. O Seardes precisa mudar de tia. Viu? Que coisa incrível. Que coisa incrível. Limpar. Recebeu uma bola com açúcar. Repare por trás. Olha só como o Boiadeiro colocou o Seardes na cara do comício. Ele ainda limpou. O jogador Carlos Henrique. E chutou na rede pelo lado de fora. E a torcida do lado de lá comemorou. Pois é, hein, Ronan. Um lance desse, num jogo desse, não pode perder, né? Dois jogadores do Cruzeiro nas últimas partidas não estavam agradando. Por incrível que pareça, o número 9, Charles e o ponta-direita, Mário de Lico. Com esse lance, o Charles parece que hoje fica do bem com a torcida. Repare só o jogador, a estrada. Aí no meio, bola curta. Este é o craque da equipe do River. Repare só, o camisa 10, Morelli. Bem, por baixo. Vai no Cruzeiro. Pela direita, Tio Lico. Repare, ele deu um 9 ali pro Boiadeiro. Levou na área, caiu. A torcida reclamou, mas ele foi em cima. Ademir. Olha a chance. Marquinhos bate de perna esquerda. Bora, bora. Ora, ora, ora. Que grande momento da equipe do Cruzeiro, que chegou pela segunda vez. Na marca de 4 minutos, 45 segundos, você rebendo. Olha só o lance. Forçou, hein? Olha só. A jogada, o Boiadeiro chegou a cair. Aliás, o Luiz Fernando, camisa 10. E aí o Marquinhos. E o de pico, bola fora. Ronan, segunda chance, hein? É mais uma grande oportunidade de perder o Cruzeiro. E eu acho, se o Luiz Fernando fica no chão, o nosso companheiro do Chile, que já esteve aqui há 35 dias atrás, apitando o Cruzeiro 4 Nacional 0, Hernan Silva teria dificuldade. Rede Record, na final da Supercopa dos Campeões. Senna Informática, seu curso de computação, 256-8066. Ligue amanhã. Na marca de 5 minutos e meio. Primeiro tempo de jogo, já dois grandes momentos da equipe do Cruzeiro. E ali, claro, o Paulão levantou demais, o pé tá aí o Boiadeiro. E o árbitro, Hernan Silva. Não começou a chover outra vez, não? Não. Eu almocei hoje com os nossos companheiros da Argentina. E a informação que nós recebemos é que o Passarela, nos primeiros minutos do jogo, iria inverter a situação, ia partir pra cima do Cruzeiro e foi exatamente o que fez. Porque teve a possibilidade da saída no jogo. Mas o que nós estamos vendo em campo, não é exatamente o que nós estávamos prevendo. Um Cruzeiro atacando e um River Plate defendendo. O jogo ainda está indefinido com grandes possibilidades para o Cruzeiro, que está sendo empurrado pela sua torcida. Rivarola cortou de cabeça ali, está aí o Paulão. Encosta para o Adilson. Começa a chover outra vez aqui no Mineirão. Já choveu muito durante todo o dia. Mas a chuva não espantou a torcida do Cruzeiro, que está aqui em peso, lutando o Mineirão esta noite. Nesta grande decisão que você acompanha com exclusividade aqui na Veri Record. Luiz Fernando, bom, habilidoso, entre três, bom o toque. O corte foi do Rivarola. Lançamento pela ponta. Está aí o jogador Marquinhos. O bom baiano. Que foi comprado pelo Cruzeiro justamente para fazer ali um ataque com o Charles, com o qual já havia sido campeão pelo Esporte Clube Bahia. Está aí o Marquinhos. Cortou o jogador Gordidio. E aí o Cracá Subarelli. Bem, Paulão. Olha o Nancy. Na direita, Nonato. Repare só, boiadeiro. Marco Antônio. Lançamento para Tilico. Estava muito marcado ali, saiu da marcação. Grande boiadeiro. Olha o Nancy Chaves. E agora pintou, foi no fundo, perdeu um ângulo. Tapinha nela, Gordidio. Voltando aqui na ponta esquerda. Luiz Fernando. Ademir adiantou um pouco. Foi para o Nancy Luiz Fernando. Repare bem. Vai o cruzamento. Espirrou o taco do zagueiro argentino. Marco Antônio boiadeiro. Bola fora. 7 minutos 55 segundos. Zero para o River. Zero para o Cruzeiro. Você acompanhando o futebol ao vivo com exclusividade aqui na Rede Record. Aí de novo. O Nancy para você por trás da bola. Passando sem assustar o comiço. Aí o goleiro argentino. Toque de cabeça do Belo. Medina Belo. Ademir com a Dilson. Bom trabalho do quarto zagueiro. Não vira, vira para o Nonato. Vente a linha lateral. Põe o desvio. Bola para a linha lateral. Arremesso da equipe do Cruzeiro. Já cobrado. Boiadeiro. Tentou fugir o Nonato. Levou a falta. Está aí o árbitro Hernan Silva marcando. Valadares para o Cruzeiro chegar até as finais da Supercopa. Fez sete jogos. Conseguiu apenas uma vitória. Marcou quatro empates e duas derrotas. Seu ataque marcou cinco gols. Sua defesa tomou seis. Marquinhos. Lançamento era para o Sérgio Gaúcho que se projetava ali como ponteiro esquerdo. E toma contra-ataque agora do River. Boa antecipação do jogador Adilson. Muito firme o quarto zagueiro cruzenense. Boiadeiro Luiz Fernando. Está voltando ali para ajudar o jogador Ramon Dias. No meio Hernan Dias. E agora começa o contra-ataque do River. Agora atrasada. Do meio campo quase para o Comis porque não tinha opção de ataque. Agora o River Plate. Ronan. Isso deve ser o desenho do jogo até o final. Agora há pouco mais de dois minutos as coisas acomodaram. O River Plate vai administrar como nós dissemos. Jogando com o regulamento na mão. E o Cruzeiro tentando ataque. Mas é preciso muito cuidado com o número 10 Borelli. Que o Valadares chamou a atenção. E o número 7 Medina Pelo. Que vão fazer lançamentos longos para a descida de Ramon Dias. O jogador mais inteligente da equipe. Nove minutos. Cinquenta e seis segundos. E o River fez uma campanha melhor que o Cruzeiro. Em sete jogos teve quatro vitórias, um empate e duas derrotas. Marcou doze gols e sofreu seis. Rede Record. Na final da Supercopa dos Campeões. Jamais foram vencidos. Nesta sexta. Oito da noite. Na sessão Bang Bang. Olha o Cruzeiro aí. Bora tocar para o Adilson. Olha aí o quarto zagueiro. No trabalho, buscando o Boiadeiro. Paulão, Nonato. Olha o Danci. Bola cruzada. Na grande área. Foi lá. Gordidio. Para tirar de cabeça. Cruzeiro aluga meio campo. Boiadeiro. Olha só. De pé de dentro. De fora da grande área. De perna esquerda. O Tivico. De perna esquerda. A que não é boa. Perna de pegabunde. Ele chutou e... Com isso assustou lá no gol do River. Olha um bom momento da equipe do Cruzeiro. Trabalhando na defesa do River. Aí o Morelli. Na tabela com o Belo. O Morelli. Bem, Nonato. No carrinho ali. Preciso. Lateral do Cruzeiro. Aí o Charles. Que já perdeu um gol, hein. E agora o Luiz Fernando. Puxa bem o contra-ataque. Prende a bola. Levou. Adiantou demais. Ficou por Gordidio. Dá a brigadinha pelo meio. É o jogador do Cruzeiro caído, repare. Parece que é o Luiz Fernando, né? Luiz Fernando ficou caído. É o Luiz Fernando. Ele levou um biliscão do Hernandias, número 15, e está caído. E o Macalé, 22, já foi para o aquecimento. Pelo menos, ele iniciou o seu aquecimento. E é o Hernandias que está aqui na direita. O que biliscou o Luiz Fernando. Fez uma boa jogada sobre Ademir. Olha o lance. Cruzado. Adilson. Cruzeiro tem que tomar cuidado para não tomar um gol, né? Porque se já é difícil 2 a 0, imagina se tomaram um gol aí. Luiz Fernando já está de pé. Aí o Luiz Fernando, você viu ali o camisa 10 do Cruzeiro. E agora repara o Mário Tilico. Em cima do jogador Zapata. Como você pode reparar, a equipe do River joga com 2 cabeças diárias. Zapata e o Astrada. Mas é claro que o Daniel Passarella. O cara que conhece barbaridade, né? Campeão do mundo. Capitão da seleção. Campeão do mundo de 78 pela Argentina. Vai fechar bem o time aí. Mas vamos lá. Vamos com o Tilico. Sai o cruzamento. Passa da boca no gol. Comiço. Pulou, não achou nada, ela foi embora. Tiro de meta. Que grande momento da equipe do Cruzeiro. Se toca para trás. Havia dois jogadores do Cruzeiro em condição de finalização. E você acompanhou novamente no lance por trás, nesta cobertura da rede de recordes de televisão. É futebol ao vivo e exclusivo para você, Ronan. Continua crescendo a equipe do Cruzeiro. E no momento que o Savoia falou no Macalé, eu acredito que o pessoal do River Plate tremeu. Porque o Macalé em Buenos Aires entrou no lugar do Charles e deu um banho de bola no segundo tempo. Está o jogador Luiz Fernando, ó. Outra vez do lado de fora. Quer dizer, agora sendo atendido do lado de fora do gramado. E o Macalé continua no aquecimento. É sinal que ali a coisa não está muito boa para o Luiz Fernando, não. Está fazendo um teste. Hein? Está fazendo um teste, Luiz Fernando. Antecipação ali do Dias. Ademir. Virou o Célio Gaúcho. Continua aí no teste. Fazendo um teste de alongamento até o Luiz Fernando. Está dando pinta também de virilha. Alguma coisa virilha, hein? Pelo tipo de exercício. Toque comprido do Paulão. Marquinhos. Aí o Negui no Cruzeiro. Duas cabeçadas, ninguém chegou para ajudar. Foi fácil para o comiço. Na marca de 14 minutos, 22 segundos. Aqui na Rede Record, Cruzeiro 0, River 0. É a decisão da Supercopa dos Campeões da Libertadores. O doutor me fez um sinal aqui mesmo. Deve ser a coxa mesmo. Aí o toque para o Nonato. Marco Antônio Boiadeiro. Em cima do Astrada. O Astrada disse que a bola foi tocada por último pelo jogador do Cruzeiro. Mas o arremesso é cruzeirense, segundo a arbitragem de Neno. Marco Antônio. O Boiadeiro da equipe do Cruzeiro. Ademir. É, o Luiz Fernando parece que não vai dar não, viu? Já fez sinal. Já fez sinal que não dá para ele. Olha o Charles. É uma perda realmente sensível para o time do Cruzeiro. O Luiz Fernando que é um jogador articulador ali no meio campo, Ronan. Mas para o pessoal do River, não. Para o pessoal do River, a entrada do Macalé vai ser um negócio de doido. O Daniel Passarella vai ter que mudar o esquema de jogo aqui na defesa. Até porque o River Plate até agora está tendo a oportunidade de descer. O que não era previsto. E que o Passarella, um dos jogadores mais exigentes, é o Rivarola. Eu conversava com ele e ele dizia. Ia manter aqui atrás e segurar. Descer esporadicamente com segurança para tentar o gol. Porque o placar é 2 a 0 para o River. 15 minutos 45 segundos. Você e a Rede Record acompanhando com exclusividade a decisão da Supercopa Libertadores. Aí o jogador número 14, Célio Gaúcho. Lateral esquerdo da equipe do Cruzeiro. Cruzeiro perde mais um titular. Ele que já entrou sem o Zelão. Agora vai ficar seu Luiz Fernando também. A jogador número 22, Macalé, a perda do gramado. Você ainda não viu. Daqui a pouquinho ainda vai entrar na equipe do Cruzeiro. Tentativa de contra-ataque. Saiu o lance. Era na esquerda para o Marquinhos. Era porque o Gordilho entrou cortando. Bola bateu ali no jogador Morelli. Se ofereceu de novo para o Paulão. Marquinhos. Passa bem o Gaúcho. Bola foi lançada. Quer dizer, não chutou, nem cruzou, nem nada. Atrasou a bola para o comiço. Grande Record na final da Supercopa dos Campeões. Sinai Informática. Seu curso de computação. 2, 5, 6, 80, 6, 6. Ligue amanhã. 16 minutos, 55 segundos. 0 a 0. Aí está o Macalé. Jogador número 22. Uma revelação do próprio Júnior do Cruzeiro. Que está subindo e sempre entra na equipe. Um jogador que tem muita agressividade, como diz o Ronald. Saiu o Marquinhos. E agora o senhor Hernan Silva manda o Macalé entrar. Saiu, portanto, Luiz Fernando machucado. Entrou o Macalé. Camisa 22 na equipe do Cruzeiro. E o Marquinhos está ali ainda. Está ali observado pelo Zapata. É o camisa 16. O 3, Gordidio. Vai encostar no pau do gol ali. Lá vem o Cruzeiro. Olha o lance. Bola ali, bola lá. Pintou o gol do Cruzeiro. Acabou tirando o Rivarola. Safa-se o River. Cruzeiro já teve umas duas boas chances para faturar. Aí o Borelli e a falta anotada pelo árbitro Chiveno. Torcida não gosta da marcação do árbitro. 17 minutos, 58 segundos. Daí o Borelli. É um jogador tinhoso, de muita habilidade. Embora não seja um jogador que tenha um físico privilegiado. Olha aí de novo. Com o retateco por trás. Mas não vê a falta claríssima do Paulão, né? Entrou empolando, atropelando. E agora ali uma outra falta. Agora no centroavante, Ramon Dias. A nível de violência o jogo está até muito tranquilo, né? O Cruzeiro está preparado para o jogo violento do River e a cativa. Olha pela ponta direita, Hernan Dias. Batão na zaga. E fica a sobra com o Marquinhos. Com o Macalé. Dei buscar o jogo. Aí está o Ademir. Arimbou o próprio jogador gaúcho. Tentou sair na tabela. Seria um grande momento do River. Não fosse a cobertura do Paulão. E agora toma contra-ataque com Tilico na direita. Vai da ponta para a meia. Que é isso, que é isso o Macalé. Nonato foi, insistiu. Pegou. Caiu ali, forçou a passagem. Chegou no árbitro. Abre os braços, Nonato. O Cruzeiro ficou reclamando. Daqui a pouco você vai ver no intervalo os grandes momentos desse primeiro tempo. Com o nosso José Luiz Menegat. Dezenove minutos, vinte segundos. Primeiro tempo do jogo. Zero a zero. Cada minutinho é muito importante para o Cruzeiro. Que representa o futebol brasileiro nessa decisão contra a Argentina. A Supercopa, você sabe. É disputada todo o ano pelos clubes que já foram campeões da Libertadores. No Brasil participam o Cruzeiro, o Santos, o Flamengo e o Grêmio. O Cruzeiro tem agora uma boa oportunidade. O jogador Adilson, que treina o tempo todo, cobrança de falta, bola parada, vai ser encarregado. O Comiso, que é hoje um dos grandes goleiros da Argentina, tem que tomar cuidado. Quando você topa a cobrança dessa falta, é uma boa oportunidade para o Cruzeiro. Ali o Paulão é boa para ele e o Adilson também ajeita. Você repara. Pela meia esquerda, a barreira... Aí do River. Aí o Adilson. O Adilson chuta muito bem, mais colocado. E o Paulão, tá aí, ó. A batida rasteira demais. Quer dizer, bateu fraco e a bola foi para o goleiro. Foi o Marquinhos que bateu, né? A Argentina é o país que mais clubes tem na participação da Supercopa dos Campeões. E, consequentemente, o país, o americano que mais ganhou a taça Libertadores. Raça em boca, Argentinos Júnior, Estudiantes de La Plata, Independiente e o River Plate, é claro. Vinte minutos, quarenta e cinco segundos. É a rede record com você. Marquinhos, vamos acompanhando a descida pela esquerda. Entre dois jogadores, tentou sair na tabela, veio na cobertura, Rivarola. Estava impedido o Charles. Com a entrada do Macalé, o Enio Andrade deixa na mesma função do Luiz Fernando, agora um pouco mais para cá. E mantém o trio à frente. O Charles, o Martínico e o Marquinhos aqui pela esquerda. Rede Record, na final da Supercopa dos Campeões. A Máquina do Amor, nesta sexta, nove e quarenta e cinco da noite, em Campeões de Audiência. Você sabe tudo, a quarta-feira, nesse horário, a Rede Record exibe o especial sertanejo de Marcelo Costa. Nesta quarta, excepcionalmente por causa do futebol, não temos o programa. Que será exibido amanhã, excepcionalmente. Quinta-feira, nove e meia da noite, com um monte de grandes atrações. Com Zezé de Camargo e Luciano, com Jair Rodrigues, com Maurício e Maurício, Roberto Leal. E olha, uma participação especial com a dupla do ano. Esta dupla espetacular, Leandro e Leonardo. Com os grandes sucessos, novos e velhos. Para você curtir amanhã, com o Marcelo Costa, no especial sertanejo. Excepcionalmente nesta quinta, às nove e meia da noite, aqui na Rede Record. Jogador Rivarola. Toque curto do Morelli. Vai se mandando ali o Henrique. Lá na esquerda estava o jogador Medina Belu. Anotou o impedimento ali, o Bandeirinha. Henrique Marinho. Sérgio Gaúcho. Veja só. O Nancy, atravessário Gaúcho. Está dando certo, tabelou com Marquinhos. Pogo a vinta, olha o lance, é perigo. Passa muito alta. Sobra para o Charles. Vai tentar o cruzamento. Até nisso aí o nosso Charles não está bem, né? Bola bateu no jogador Carlos Henrique, mas ganhou o escantelho aqui para o Cruzeiro. O Marquinhos está saindo da ponta esquerda para a direita, o número 11 do Cruzeiro. Repare aí. E o Adilson vai lá, hein? Vai chegando o Zapata. Para ficar ali na marcação. É o Savoia, lembrou bem. Nós temos o Adilson e o Paulão já no interior da área. Vamos então acompanhar aí a cobrança do escantelho. É um bom momento para o Cruzeiro. 23 minutos, 22 segundos. O Cruzeiro precisa de um gol para aliviar logo de cara essa tensão de ter que ganhar de 2 a 0. Aí o lance, parafeceado, toque de cabeça, vai direto para o goleiro no começo. Tocou o Paulão, né? Mas um toque só de raspão, desvio. Foi em cima do começo que estava muito bem colocado. A bola veio muito baixa. Ele teve, ao invés de subir, que se abaixar para tentar cabecear. Olha aí de novo. Foi ele mesmo, o Paulão. Estava no meio ali. Ele tentou só colocar. Mas tocou no meio do gol, justo onde estava o Comissu. Não perdeu a caminhada. O que o Cruzeiro mais precisa agora é de tranquilidade, colocar a bola no chão e olhar os outros. Repare bem, o jogador Morelli, no trabalho pela minha cancha, com o Dias. Macalé, é ajudar a defesa. E a bola atrasada pelo Adilson para o goleiro Paulo César. 24 minutos, 19 segundos. Zero para o Cruzeiro, zero para o River Plate. É a decisão da Supercopa Libertadores aqui no Mineirão. Numa noite de grande festa. Mineirão lotado, grande público. E você acompanhando com exclusividade aqui na Record. O Valadares, os jogadores do Cruzeiro não perceberam, mas o Enio Andrade, o técnico, já está gritando por aqui. Número 15, Hernandias está caindo a todo instante junto ao setor direito do ataque do River Plate, nas costas do lateral Célio Gaúcho. Está pedindo muito cuidado para a defesa. Aí o Nécio do Centro, a Bate Charles, um bom momento individual. Olha o Charles, acredita, tentava o Macalé tocou no zagueiro. O Macalé ainda assim recuperou. Para Marquinhos. É pela ponta. Foi para cima do bordilho, cruzou. Muito forte, o cruzamento vai ficar para o Carlos Henrique do outro lado. É a segunda oportunidade que o Cruzeiro perde por não olhar o jogo. Aí a bola atrasada para o Comisso. 25 minutos e 20 segundos, recorde, na final da Supercopa dos Campeões. Senai Informática, seu curso de computação, 2568066, ligue amanhã. 0 a 0. Amanhã tem o especial sertanejo do Marcelo Costa, que normalmente é exibido às quartas-feiras aqui na Record. Aí o seu Enandrade, doutor Ronaldo Nazaré ali, mais à direita dele. O Enandrade é que ganhou o apelido de bruxo, exatamente pela forma que ele coloca a equipe. Um técnico que tem muitas vitórias na sua carreira, um ganhador. Fez o Curitiba campeão brasileiro, hein? 26 minutos e 20 segundos. Lembrando que o Enandrade tem 28 anos de técnico, participou de seis decisões do Campeonato Brasileiro e ganhou três. Paulão e Adilson, no trabalho da zaga aqui do Cruzeiro. E esse é o lateral esquerdo, o Célio Gaúcho. Chama Adilson. O Cruzeiro fica tocando aqui para tentar abrir lá na frente a defensiva do River. O River todo na defesa. Ademir. Passe longo para Nonato, capciou mal. Ele quis dominar, né? Mas deu um toque e a bola foi embora. Tiro de meta. 26 minutos, quase 27. Ronan Ramos de Oliveira. Como está o jogo, o Cruzeiro tem ou não tem a chance de fazer os dois ou três a zero? Tem. O Cruzeiro tem a chance de mexer no placar. Até os sete minutos, como nós dissemos, o jogo não apresentava absolutamente nada que estava previsto. Um Cruzeiro atacando, um River defendendo. Muito pelo contrário. Eles alternavam ataque e defesa simultaneamente. Depois dos nove minutos, as coisas começaram a melhorar. E se o Cruzeiro se cuidar um pouco mais no meio do campo, principalmente agora com a entrada do Magalé, as coisas com certeza vão ser do jeito que o Cruzeiro está querendo. Mas vai ser preciso muita raça, olhar o jogo com mais atenção e muito coração. Enquanto isso, você vê mais um ataque do Cruzeiro, a bola indo embora. Tiro de meta. Aí o começo. É a Rede Record mostrando para você com exclusividade do Mineirão a Supercopa. É a decisão da Supercopa para você. De qualquer maneira, sai aqui o campeão. Até 1x0 se perder, ou diferença de um gol, o River fica com o título. Cruzeiro, se vencer de dois gols de diferença, provoca uma decisão por pênaltis. Não há prorrogação. E se vencer de três gols de diferença, o Cruzeiro é o campeão direto. Apenas explicando, porque no primeiro jogo o River venceu por 2x0. Está aí o Charles. Bom momento do Cruzeiro. Vai o Marquinhos. No fundo sai o cruzamento. Quase que ele mete direto. Foi lá. Comiço. Mandou para a linha de fundo. Mas por pouco balançou a Roseira ali o jogador Marquinhos da equipe do Cruzeiro. Grande lance, olha aí. Olha por trás, veja só. Ele foi desequilibrado. Aí ele bateu, tentou cruzar e quase acha. A gaveta no gol do Comiço. Torcida do Cruzeiro dá força. Olha, toque de cabeça. O goleiro tinha ficado. E aí o Comiço levou no sorte, veja só. Que coisa, Ronaldo. O nervosismo parece começar a tomar conta da equipe do River Plate. A sequência de boas jogadas, as situações criadas, essa agora com o ponta esquerda. Marquinhos mostra claramente que o Cruzeiro está praticamente com o domínio do jogo. Tem que prestar um pouco mais de atenção no meio do campo para os lançamentos cumpridos para o Ramon Dias. E aí o Cruzeiro Ademir. O jogador segue o Gaúcho. E você repara aí. O árbitro Hernan Dias. E agora o time do Cruzeiro. O Sérgio Gaúcho voltando. E aí na grande área, o Marquinhos. Tirico vai para a esquerda para a cobrança. Bateu muito aberto. Saiu o goleiro Comiço. Foi lá em cima e pegou. Com o Adilson. Pulando com ele ali. E mais o Paulão, né? E o goleiro pega. Comiço. E ele acabou levando a falta, né, Ronaldo? E é um bom goleiro. E nós chamávamos a atenção para o Cruzeiro ter um pouco de tranquilidade. Porque favorece ao River Plate, a catimba, a bola parada. O Enio Andrade chamou muita atenção para o seu jogador. Bola parada é prejuízo para o Cruzeiro. 30 minutos, 40 segundos. Zero para o Cruzeiro. Zero para o River. Vai ficando cada vez mais difícil para o futebol brasileiro. Que precisa de dois gols de diferença. Está aí o jogador Hernan Dias. E esse, o Morelli. Na direita, Zapata. Olha o lance de cabeça. Não pode deixar, hein? Não pode deixar. Olha, Hernan Dias caindo de novo. Nas costas do Célio Gaúcho, hein? Está deixando... O Enio Andrade é uma fera. E está deixando o Macalé também. Sem exercer exatamente a função que o Enio deve estar pedido. O Macalé está a todo instante naquela região. E o Tirico perdeu mais uma lá para a direita. Começa o contra-ataque ali com o Dias. Vem com muita liberdade. Agora o Hernan Dias. Bola passou. Foi errado o passe. Fica para Marco Antônio Boiadeiro. Agora para o Charles. Pegou de frente. Pou a fim. Antônio Lance pode pintar. Deu a bola atrasada. Quando ele tinha que chutar essa bola. O Marquinhos. Não pegou por baixo. Higuaim. Mandou para a linha de fundo. Repare só. Ele tinha tudo. Podia ter tentado. Ele quis atrasar a bola para o Marquinhos, que acompanhava. É mais um grande lance para você conferir o intervalo com José Luiz Benegatti. Faltou mais um pouco de participação. Dois jogadores contra cinco do River. Olha o lance através na grande área. Não houve nada. Estava na cara ali do árbitro chileno Hernan Silva. E o goleiro comiço fazendo a defesa. Trinta e dois minutos. Rã de Record. Na final da Supercopa dos Campeões. Sábado, no programa Raul Gil. A presença super especial da dupla Leandro e Leonardo. Sábado, três da tarde. Um alô muito especial para o grande Raul Gil. Que certamente está curtindo esse futebol ao vivo da Record. E o Leandro e Leonardo, a dupla Leandro e Leonardo, estará também no especial sertanejo de Marcelo Costa. Que será exibido excepcionalmente amanhã. O especial sertanejo, que normalmente é às quartas-feiras, às nove e meia da noite. Por causa do futebol exclusivo da Record que você acompanha. O especial sertanejo ficou para amanhã. Com muitas atrações. Com o Leandro e o Leonardo. Com o Roberto Leal. Com o Jair Rodrigues, o Maurício e o Mauri. Zezé de Camargo e Luciano. E muita gente mais. Com o comando do nosso Marcelo Costa. É um escanteio. Caiu o Charles. E repare de novo. O Marquinhos que saiu da ponte esquerda para a direita para a cobrança do córner. Da marca de trinta e três minutos e trinta. Lá vem a bola fechada. O toque de cabeça. Balançou a rodoa. Ademir é o nome dele. Ademir é o nome dele. Número cinco na camisa para a alegria. A alegria da torcida do Cruzeiro. Olha só. Uma festa que balança o meninão. Cruzamento da direita. E uma cabeçada no desvio. De Ademir. O camisa número cinco. Um para o Cruzeiro. Zero para o líder. Meio caminho lado. Na marca de trinta e quatro minutos e quinze. É você, Saboia. E o Ronan acertou no detalhe. Lembrando o número 22, Mancala. Ele fez um salseiro terrível. Agitou, correu para lá, correu para cá. Atraiu toda a atenção da defesa argentina. Aí a bola sobrou para o Ademir. Que de casca desviou a bola e fez um a zero o Cruzeiro. Quando começa a garoar aqui no Mineirão. Um a zero, um a zero. É o que dá um novo ânimo e um novo tempero para esse jogo, Ronan Ramos. Sem dúvida alguma. Mexe muito com a torcida. Mexe muito com o time do Cruzeiro. Que deve ganhar um pouco mais de tranquilidade agora. E poderá partir rumo à vitória. O Cruzeiro, como você disse, precisa de fazer três gols para conquistar o título da Libertador. A presença do Ademir foi fundamental. A movimentação do Macalé no interior da área. E a descida dos dois vex. Paulão e Adilson. Gordidio vai cobrar a falta para a equipe do River. Agora é preciso muita atenção. O Cruzeiro não pode errar. Um a zero é um futebol brasileiro. Levando a menor por enquanto. Mas ainda é pouco, hein? Ainda é pouco. O Cruzeiro precisa de mais um para empatar e forçar os pênaltis. Só uma vitória com três gols de diferença dá um título ao Cruzeiro. Agora a gente lembra também, Valadares e amigos da Rede Record, que em todas as vezes, nesta Supercopa dos Campeões em que a decisão foi por pênaltis, o Cruzeiro se deu bem. Mas o River também. O River também classificou duas vezes ganhando os pênaltis. Mas e se tratando de futebol brasileiro que sempre perde, já é um passo adiante, né? Tá certo. Porque exatamente o River desclassificou o Flamengo e o Grêmio nos pênaltis. Esse negócio de pênaltis é uma loteria, né? Caiu o jogador Célio Gaúcho. Toque atrasado para o Adilson. 36 minutos, 25 segundos. Um para o Cruzeiro. O Ademir, Ademir. Capitão da equipe. Zero por equipe do River. É um futebol bonito, uma decisão internacional. Olha o Tílico aí. Fechava ali o Charles, quase que sobra para o Macaré. Cortou o Dias. Bola sobrando para o Zapata. É um bicão lá na frente, tá ali o Belo. Era o Morelli, Ademir veio no peito. Valadares. Diga. Eu não sei se você ou Ronan concordam, mas o Cruzeiro precisa aproveitar esse momento de auto-ostral e de desespero do adversário. É um momento fundamental na partida. Claro, claro. São 37 minutos de partida. Grande recorde na final da Supercopa dos Campeões. Senai Informática. Seu curso de computação. 256-8066. Ligue amanhã. Olha só o banhadeiro. Charles. Lançamento para ele ali pela direita. Ele foi levando. Acabou o toque feito pelo jogador Riverola para a linha de fundo da escanteio. É mais uma chance, hein, Ronan? O Savoia lembrou bem. O Cruzeiro tem que tirar proveito disso. O River Plate ficou desorientado com o gol. O River Plate não esperava isso. Agora fica difícil. Dois jogadores contra 4-5. O time do Cruzeiro tem que subir um pouco mais. A defesa tem que resguardar ali a intermediária, o meio do campo. E um homem de ligação aí. Lá vai o Marquinhos, outra bola na área. Subiu o comiço. Subiu o comiço. E você reparou que o Adilson estava para chegar. Trombão ali na zaga. E agora toma o contra-ataque aí, ó. Belo. Estava sendo puxado, né? Pelo sério, não tinha outra alternativa. Agora você não viu, mas o comiço, longe da bola, longe do árbitro, longe das câmeras, segurou o Adilson para que ele não voltasse. E ele espertamente armou o contra-ataque do time argentino. Tanto é que o Adilson está chegando só agora. É, esperteza, né? Caio Dias. Na hora de tentar a devolução, o jogador Medina Belo errou. Esse é o Gordinho. Bateu no Macalé. E a bola está sobrando para o goleiro Paulo César, na marca de 38 minutos, mais 40 segundos. Estamos no primeiro tempo, minha gente, da Rede Record de Televisão. Você acompanhando ao vivo a super decisão da Supercopa Libertadores, com exclusividade aqui da Record. Boiadeiro. Tentava atravessar, Gordidio foi cortou, Ademir recuperou, lançou de novo para o Marquinhos. Está vendo ele brigando aqui. Chega com tudo, cabeça 15 e Hernandias. Nós estávamos falando do Enio Andrade, mas é importante lembrar que o Passarela também começa uma carreira brilhante. Há dois anos é técnico e na temporada passada ele conquistou o título para o River Plate. E por falar em título, esse título do Cruzeiro, o título do futebol do brasileiro, é mais do que importante. Nós temos aqui, inclusive, ao nosso lado, acompanhando o jogo, o Parreiras e o Zagalo, que estão observando os jogadores do Cruzeiro e vendo o jogo. Repare só o jogador Marquinhos pela porta esquerda, colocado para a cobrança na falta. Olha a bola fechada outra vez. Olha a chance ali, está brigando. Ademir de novo chutou, bateu no goleiro, mas não entra, bateu no goleiro. O Ademir teve a chance de faturar o segundo gol da equipe Cruzeiro, num grande momento do Cruzeiro. E o Cruzeiro já teve chance para estar faturando bem o jogo, não é, Ronaldo? É, sem dúvida alguma já merecia outros gols. Levou azar o Ademir. Eu acho que ele nem acreditou que estava na cara do goleiro, pronto para chutar e chutou em cima. Você assustou com a bola, não é, Ronaldo? Assustou, isso mesmo, Zagói. Pois é, mas o problema é que no momento desse, um gol desse faz uma falta terrível, não se pode perder. Como se faz? Aí a repetição. Aí olha só como a bola sobra, ele ficou sem o pé para chutar, né? A verdade é essa, que ele bateu de pé direito, fora de ângulo. Aquilo era a bola boa para bater de perna esquerda, para bater cruzado, né? Ele está lá fora de esquadra. Aí o tiro de mata para o Rival, olha lá. Isso aí que o Cruzeiro teve mais uma grande chance na marca de 40 minutos, 45 segundos. Toma aí o Nonato. O Nonato, um dos jogadores mais elogiados pelo Jorge Salgado, com a possibilidade de chegar à seleção brasileira. Caiu o Rivarola, mandando para a linha da Terão, é mais um arremesso para a equipe do Cruzeiro. O Mário Tilico um pouco apagado aqui pela ponta direita. O Cruzeiro precisava muito do futebol dele. Rede Record, na final da Supercopa dos Campeões. Mercenários de um reino em chamas. Neste domingo, 4 da tarde, no Cine Record. Hoje eu cheguei no estádio certo que o Mário Tilico, que você observou agora, e o Charles, mostrariam o futebol que já mostraram aqui. Ademir, vamos de novo, fazendo uma grande partida, Ademir. Já fez um gol e fazendo uma partida realmente muito boa, com muita garra. Olha a chance, Macalé adiantou, adiantou um tostãozinho de nada. E aí o comércio fica fazendo aquela cena, né? Olha, até ter sido atingido, mas não é isso aí, né? Ele vai ficar aí uma meia hora caindo. Olha só, olha de novo. Ele foi arrojado, né? Olha só, que teta, né? Que teta que foi esse lance. O Cruzeiro perde mais uma chance. E aí é aquela história, né? Foi lá o Charles, empurrou o Macalé, porque esse foi um momento que o argentino gosta. Olha lá, olha. Até porque é baladar. E aí o Alic já deu um pico do jogador do Cruzeiro, o Iguaí. Até porque, Valadares e Ronan, se o Cruzeiro toma o segundo gol, ele vai ter que sair para o jogo também. Porque o empate é uma loteria. O pênalti é uma loteria. E aí ele vai ter que sair. Ele saindo, ele se arrisca mais também, né? Esse não quer tomar de jeito nenhum. 42 minutos, 30 segundos, 1 a 0 só, por enquanto. Aqui no Menerão, Ronan Ramos, o resultado justo. O Cruzeiro merecia, inclusive, um resultado diferente, melhor. Aquela observação que Savoia fez, muito importante. O Cruzeiro está perdendo oportunidades de ouro na hora que tem o inimigo totalmente dominado. E não está sendo feliz nas conclusões. Essa bola aí, uma bola beijada na cara do gol, quer dizer, um pouco mais de calma, um pouco mais de garra, mais de animação para definir isso e começar o jogo. Porque até agora o placar é de dois para o River Plate e um para o Cruzeiro. É o placar, o placar do jogo, 1 a 0. É o do esquema. Olha o Cruzeiro de novo. Forçou ali, outra vez eu começo. Olha aí, ó. Eles gostam de criar um casinho, né? 43 minutos e 23 segundos. Daqui a pouquinho, no intervalo, você vai ver os melhores momentos dessa partida com o nosso José Luiz Menegate. Eles não estão perdendo a oportunidade de carimbar o goleirão com isso. Aí eu começo. Olha aí, ô Dias. Aí, teve que ser seguro, porque é um jogador muito rápido. E aí, ó, o cara pede o cartão, pede o vermelho, né? Chegou correndo lá o Hernan Dias para pedir do Hernan Silva, que é o árbitro, o cartão vermelho. Acabou saindo o amarelo só. Porque ele foi seguro ali na entrada da área, aquela história, né? Olha aí de novo. Foi seguro pelo Paulão. Não tinha outra saída também, né? E o River Plate veio aqui, segundo o Pasarela, para fazer isso, aproveitar isso. Essa é uma oportunidade que o River Plate contava e que chegou. É um momento de perigo para o gol do Cruzeiro. No último minuto do primeiro tempo. Seria coisa melhor para eles ou não? Pois é, 44 minutos e 30. E tá lá, ó. Tá lá no chão. O River Plate vai perdendo por 1 a 0. E esse 1 a 0 ainda dá ao River a Supercopa dos Campeões. Porque exatamente o River venceu por 2 a 0 no jogo lá no estádio de Núñez. O começo tá no campo do Cruzeiro. Aliás, o Cruzeiro sofreu um gol lá em Buenos Aires aos 44 minutos do segundo tempo. O Cruzeiro tava perdendo de 1 a 0. E quem fez o gol foi esse Higaí, o número 2. Zagueiro ao central da equipe do River Plate. 2, 4, 5 na barreira. Vai ficar um do River ali na ponta. Pra atrapalhar a visão. É o Belo. Bora atrasar. Atrapalhou com a bola o Henrique. Até que ele chutou. Veio Marquinhos pra cortar de cabeça. Boiadeiro. River luta muito. Charles é quem vem buscar o jogo aqui. Bola tocar a Carlos Henrique. De cabeça a Dilson. Mandou pela linha lateral. Uma das boas coisas que nós tivemos neste primeiro tempo foi um jogo praticamente limpo, sem violência. O Boiadeiro foi muito caçado em Buenos Aires e prometeu revidar. E o River Plate tem na lateral esquerda um jogador, o Carlos Henrique, o número 14, que tem um apelido de louco. É completamente louco. Morde à toa. Ele com a bola. Fez o lançamento lá pra grande área. Pro Dias. Passou pelo goleiro. Ficou batado. Mas não é possível. Como sai assim? Célio Gaúcho. É quem tocou na bola pro goleiro. Ele tava perdidinho. Saiu mal. O goleiro do Cruzeiro, Paulo César. Aí a Dilson. 1 a 0 para o Cruzeiro. 46 minutos. Emoções reservadas para a etapa complementar. O Cruzeiro precisa de fazer pelo menos mais um. Para forçar a decisão nos bênaltis. E aí o Tilico. Pintou pra dentro. Pintou o gol. Nessa é o Ademir. Atrapalhado pelo Marquinhos. É incrível o que acontece com o Cruzeiro. Mas é incrível o que acontece com o Cruzeiro. Você viu o Ademir ser atrapalhado pelo seu próprio companheiro. Olha só. O Tilico arrumou a casa ali. E o Marquinhos veio e tomou a frente do Ademir e mandou pra linha de fundo. Que coisa impressionante. Mas você sabe que nem o Sr. Campos. O Sr. Campos acreditou. O Sr. Campos é o representante da Confederação Sul-Americana. Difícil acreditar. Não dá nem para acreditar. Até ele duvidou do que aconteceu. Pois é. E acabou o primeiro tempo. É você, Savaia. Vou tentar ouvir aqui o Ademir. O Marquinhos é proibido. Bem, minha gente da Rede Gacuara. Começa o jogo e o Cruzeiro na vaga pra cima. Primeiro ataque aos 15 segundos de partida. Emoções agora guardadas para esta etapa complementar. É tudo ou nada. Para Cruzeiro e para River Plate. Cruzeiro precisa fazer dois gols a mais para se sagrar campeão. Dois gols a mais e conservaram a diferença de três gols. Se fizeram a diferença apenas de dois gols. Força a disputa nos pênaltis. E a equipe do River Plate vai tentar segurar isso que está aí. 1 a 0 para o Cruzeiro. Ainda dá o título ao River. De qualquer maneira, grande decisão ao final desse tempo regulamentar. Nesse segundo tempo que você vai acompanhar. Com exclusividade ao vivo aqui na Rede Record. Daí o jogador Sérgio Gaúcho. O Cruzeiro agora ataca em direção a sua torcida. Que é um gol. Uma intermediária que dá muita sorte para o Cruzeiro também. E a gente lembra que nenhuma das equipes processou qualquer alteração. Olha a chance. Macalé jogou na grande área. Charles ficou atrás da zaga. Foi para a defesa do goleiro com isso. No primeiro minuto de jogo. Você lembrou bem o Valadares. O Cruzeiro atacando para esse gol. Que é o lado da cidade de Belo Horizonte. Ele leva muita sorte. Nesses 26 anos de Mineirão. Ele conquistou grandes vitórias. Chutando neste gol que vai chutar agora no segundo tempo. Aí o Nonato. Na frente dele o jogador. Morelli. Charles. Boa pinta. Estava sobrando para o Tiliquo. Apareceu o comiço para fazer o defesa. Boa proteção do goleiro do River Plate. Na marca de dois minutos de partida na etapa complementar. 1 a 0. O Cruzeiro vai vencendo. É uma transmissão ao vivo pela rede recorde de televisão. Exclusiva para você. É a decisão da Super Copa Libertadores. Daria o Célio Gaúcho. Macalé. Célio Gaúcho. Apareceu como acompanha o jogador 16. Zapata. Lance para a grande área fechada. Outra vez comiço para fazer o defesa. Marcou a falta do atacante do Cruzeiro. Se o Enem Andrade tiver condições de deslocar o Macalé um pouco mais à frente para o meio do campo. Liberá-lo desta função. Desta preocupação que ele está tendo com o lateral Célio Gaúcho. O Cruzeiro poderá conseguir um resultado melhor. Zapata. Partefeito pelo Adilson. Resposta ali do jogador Higuaín. E o Nonato. Abertura. Tilico. Tentou o lance individual e perdeu. A pau o Tilico. Boa do Paulão. Caiu o zagueiro central do Cruzeiro Esporte Clube. Um para o Cruzeiro. Gol do Ademir. Zero para a equipe do River. Jogador Carlos Henrique. A cobrança do arremesso lateral. Devolução para ele. Moreira estava encostada pela direita e preferiu o Ramon Dias. Errou no passe. Macalé no corte. E agora o Adilson. Puxando o contra-ataque aqui do Cruzeiro. Macalé. Marquinhos. O Adilson foi para a grande área. Pediu. O lançamento veio para o Tilico. Foi lá para Comiço fazer a defesa. Bom momento da equipe do Cruzeiro. Este é o jogador número oito da equipe do River Plate que vai mexer, hein? É o jogador? Torezani. Torezani. O Torezani. Daniel Passarela já vai fazer a primeira alteração. Vem tocando. Bora, Tayo Dias. Pela plaqueta deve sair o zapato. Se é que ela não tem duas faces, né? É o número dezesseis. Zapata vai sair. Olha o nosso Tilico. Boa bola. Foi no fundo. Sai o cruzamento. Atrapalha-se o goleiro ali. Com o zagueiro. Ingaim. Mas acabou fazendo a defesa depois. Vai sair o Zapata. Dezesseis. Para a entrada do jogador número oito, Torezani. Torezani. Número oito. A equipe do River. Primeira alteração que é processada pelo Daniel Passarela. Daniel Passarela. O passo incumprido. Ninguém do cruzeiro chegou. Chegou o goleiro com isso para fazer a defesa. Cinco minutos em cima da pinta. Red Record. Na final da Supercopa dos Campeões. Senna Informática. Seu curso de computação. 256-8066. Ligue amanhã. Olha meu amigo especial sertanejo. Que normalmente é apresentado aqui na Record. Para as quartas-feiras. Às nove e meia da noite. Nesta semana. Excepcionalmente. Será amanhã. Quinta-feira. Às nove e meia. Com Marcelo Costa. E muitas atrações para você. Com as presenças de Zezé de Camargo. Zezé de Camargo. Luciano. Jair Rodrigues. O Maurício Mauri. Roberto Leão. E olha. Uma participação super especial. De Leandro e Leonardo para você. Saiu o Zapata. Que é um jogador da seleção argentina. Mas ainda não teve a oportunidade. De fazer o seu futebol brilhar. Ele fica mais no banco. E o Torezani. É um jogador de meio do campo. E que atua mais pelo setor esquerdo. A preocupação do técnico Passarela. É com o Mário Timico. Que nesse segundo tempo. Está sendo mais acionado. Ganhou um escanteio. Uma equipe do Cruzeiro Esporte Clube. Chega Nonato. Camisa meia dúzia. A torcida do Cruzeiro começa a acreditar. Seis minutos. Quinze segundos. Olha o Cruzeiro aí. Bola ali. Bola lá. Boiadeiro. Bateu de perna esquerda. Arregaça o jogador de Barola. Andando peradinha lateral. Arremesso para a equipe do Cruzeiro. Vai forçando o jogador sério. Série o Gaúcho. Marquinhos. Está todo o time do Cruzeiro lá na frente. Sai o cruzamento. Charly se liga o gol. Não sou a gozeira. Mário Timico. Mário Timico é o nome dele. Para provar que é um jogador de decisão. De raça. Que acredita. Chegou Charles Timico por trás da Cebio. Desviou. Desviou. Um taquinho. A bola encostou no fundo da rede. Dois para o Cruzeiro. Mário Timico. Zero para a equipe do River Plate. E a torcida do Cruzeiro. Numa felicidade incrível. No Mineirão. Balançando de novo a gozeira. Dois a zero. Agora está tudo igual em Savoia. O detalhe está tudo igual. O que não está igual. É a cabeça do comiso. Que o Mário Timico subiu mais de um metro. Ele esperava uma cabeçada do jogador brasileiro. Ocorre que ele subiu um metro. Um metro e dez. E desviou com o pé. Matou a defesa do goleiro. Ficou no contrapé. Cruzeiro dois a zero. E agora é tudo igual. Sete minutos de partida. Sete e cinquenta agora. Cruzeiro tem que ter cabeça fria. Porque agora o River vai partir para cima. Hein, Ronaldo? Sem dúvida. A preocupação do Passarela. Como nós estávamos observando. Com o Mário Timico. Foi muito acionado nesse segundo tempo. E nesse lance de área. Esse toque sutil. Foi realmente alguma coisa. Para coroar nisto. A equipe do Cruzeiro. E mostrar que nesse segundo tempo. Nós não vamos ter tanto. Tanta oportunidade de gols. Jogada para fora. Como tivemos no primeiro tempo. Agora uma falta bem perigosa. Contra o Cruzeiro. Embora seja no meio ou na intermediária. Vamos ver para a cobrança. Jogador Hernan Dias. Momento volta a ser favorável ao time do Cruzeiro. Olha o lance. Olha a bola direto para o palco César. Direto para o palco César. Oito minutos e quarenta e cinco. Daí o Donato. É você acompanhando pela rede recorde de televisão. Ao vivo com uma exclusividade. A decisão da Supercopa. Dois para o Cruzeiro. Zero para o River. Mais um gol. O Cruzeiro garante a Copa aqui. Agora você pode ter certeza do seguinte. O Cruzeiro não vai ter essa moleza na defesa que teve no primeiro tempo. Vence um pouco para cima. Agora sim. Morelli atrasando ali para o jogador Carlos Henrique. Olha o fundo ali. O Hernan Dias. O Cruzeiro precisa aproveitar o vácuo desse bom futebol que ele mostrou até agora. Aí desse gol do Tilipe. Quer dizer, chegou no vácuo ali, né? É igual o Fórmula 1, né? Exato. Tem que entrar nisso aí. Senão corre o risco. Aí, ó. Aí o Carlos Henrique se preparando para a cobrança da pauta. Cuidado, Paulo César. Cuidado que aí é que mora o perigo, meu filho. Está lá o jogador Carlos Henrique. Vamos então acompanhar. Bola fechada na grande área. O Azaga no Cruzeiro com o Paulão. O Hernan Dias. Deixou sair a linha lateral. O Carlos Henrique, aliás. Aí o Morelli. Boa bola, boa bola em piada. Está bem pedido, né? Está bem pedido o Belo. Assinalou o árbitro Hernan Silva. O trio de arbitragem aciliano. Na marca de 10 minutos. 10 minutos gravados em cima da pinta. Etapa complementar 2 a 0 para a equipe do Cruzeiro. Record na final da Supercopa dos Campeões. Tragédia no Vietnã. Neste domingo, 6 da tarde, no Cine Record. A torcida do Cruzeiro está me lembrando as grandes massas, como a do Flamengo, do Corinthians. Está realmente empurrando o time com o ataque. É, mas tem que tirar o boné para essa torcida do Cruzeiro, que foi isso aí, durante toda essa Supercopa. Se é cima do Cruzeiro, chegou onde chegou, deve a essa grande torcida do Cruzeiro, que deu realmente um grande apoio durante todo o evento. E essa torcida tem o apoio da raça rubro-negra, do Rio de Janeiro, Flamengo, Carioca. Sempre presente, está presente aqui, gritando o nome do Cruzeiro. Olha o Charles. Procurou o Tirlico. Aliás, o Nonato, que veio aqui para a direita. Olha o Tirlico, que a cabeça dela pegou o goleiro. E o Tirlico põe as mãos para o Zéu. Aí o Tirlico, ao torno do segundo gol, quase mete o terceiro agora. Olha de novo. O Nonato cruzou, o Tirlico cabeceou e quase que sobra para o Charles. Se tivesse rebote, era dele. Tem que continuar insistindo. É isso aí. Mais alguns minutos com o futebol sob pressão, que é o que o Enio queria e conseguiu impor. Nós vamos ter agora um outro jogo. Várias etapas distintas do jogo. O River Plate ganhando de 2 a 0 no início da partida. Aos até os 7 minutos, fez com que nós víssemos outra coisa. O Cruzeiro depois toda a pressão, perdendo uma chuva de gols. E agora o jogo está empatado. Aí o Nonato. A bola batendo no jogador do River. O jogador do River Plate tem a cara de pau e reclamar ali. É o número 15, Hernandias. É o arremesso lateral claríssimo para o Cruzeiro. Agora, se no primeiro tempo o time do River estava assustado, agora ele está nervoso também. Tentativa do Charles. O avioporte do Carlos Henrique. O belo é quem cabeceou essa bola desajeitada. Mandou para a linha lateral. Esses elogios que você fez à torcida do Cruzeiro são verdadeiros e merecem todo o aplauso. Agora, a torcida do Cruzeiro, você... Olha o boiadeiro. Estava impedido. A torcida do Cruzeiro poderia ser maior ainda, porque houve o aumento do preço de ingresso. Arquibancado, onde é o grosso, onde nós temos a maior população do estádio. Passou para 4 mil Cruzeiros e a torcida reclamou muito. O público estimado é na faixa de 80 mil pessoas. Vamos ver se acontece. 12 minutos mais 50 segundos. Você acompanhando aqui na Rede Record de televisão. Cruzeiro 2, River Plate 0. É a decisão da Supercopa dos Campeões da Libertadores. É bom lembrar que o estádio tem capacidade para 130 mil torcedores. Apesar de nunca ter conseguido essa lotação. Teve 123 mil pagantes no Atlético Cruzeiro. Em 69. Naquele dia deve ter tido umas 140 mil pessoas por aqui, né? Porque sempre tem uns 10 mil caronas, né? Aí o Macalé. Por baixo entrou Hernandias. E a torcida do Cruzeiro é de fato o décimo segundo jogador em campo. Aí o Adilson. Principalmente depois do segundo gol, hein? Parece que ela... Depois desse gol é que ela começou a acreditar no título. Aí a bola. Vem Boiadeiro. Vem Boiadeiro. No lance individual foi puxado e a falta anotada pelo árbitro chileiro. É um bom momento. Repare só. Pela meia esquerda o Cruzeiro tem a Dilson que chuta muito bem dali. E também o Paulão. É um momento importante para a torcida. Trovão azul do Cruzeiro. Para o povão unido cruzeirense. Para toda a torcida brasileira que acompanha aqui na Rede Record de Televisão. E o Nonato aqui pela direita quer a jogada ensaiada. Grita desesperadamente para seus companheiros. Mas até agora é difícil. Cidadão que vai bater a falta ouviu o Nonato pedindo aqui. Mas ele vai tentar. É, mas se for o Adilson vale a pena ele tentar. É o Adilson. É o Adilson. Foi para a bola. Bateu no cantinho. Foi lá para pegar com isso. Ele bateu mais colocado que... Do que... Na forma violenta. Procurou mais colocar no cantinho. Mas o goleiro foi lá e pegou. Numa defesa difícil, difícil do goleiro do River. Olha de novo. Por trás. Você vendo nesta câmera colocada por trás do gol aqui na Rede Record de Televisão. E a bola atrasada outra vez para o Comissos. Dois para o Cruzeiro. Zero para a equipe do River Plate. Quase 15 minutos. Rede Record. Na final da Supercopa dos Campeões. Senna Informática. Seu curso de computação. 2-5-6-80-6-6. Ligue amanhã. Está aí mais uma alteração que prepara o Daniel Passarela na equipe do River. Marquinhos. Ademiro. Nonato. Vem tocando bola a equipe do Cruzeiro que aluga meio campo. Não tem ninguém do River no campo de ataque. Ramon Dias está ali no meio. Olha o Macaré. Grande bola para o Tilipo. Pintou, bateu, goleu, defendeu. Defende depois. O Tilipo ficou tão livre que ele não acreditou que pudesse fazer o gol. Quando a defesa do River Plate parou, ele acreditou que tivesse impedido. Prosseguiu por prosseguir. Mas não estava impedido, até que o bandeira se marcou. Foi xingado pelo lateral do River. Mas nem o Tilipo acreditou. É, mas essa jogada irrita a torcida, irrita todo mundo. O Cruzeiro está com a faca e o queijo na mão e não quer partir. Vai no lateral direito o Nonato. Olha só. Vem o Cruzeiro de novo. Boiadeiro, boa abertura, Pratiligo. Sai o cruzamento, vai direto a linha de fundo. Saiu na porta da cozinha, só tiro de meta para o River. Eu não sei o que pensam o Ronan e o Valadares, o que pensam vocês no caso. Mas as melhores jogadas do Cruzeiro desde o primeiro tempo não tem sido pelas laterais, não. Contrariando até um princípio quase secular do futebol, as melhores jogadas têm sido pelo meio. E essa foi mais uma prova disso. É um tiro de meta para o comiço. Concordo com você. São 16 minutos 40 segundos no tempo final. 2 para o Cruzeiro, 0 para o River. Por enquanto, dá decisão de pênaltis. Aqui pela esquerda, o ponteiro Medina Belo. Faz o vira-vira. Vai chegar para o jogador número 8, que entrou agora há pouco, Toressani. Perdeu para o Macalé. Marquinhos. O juiz marcou a falta lá atrás. Marcou a falta do Macalé no Toressani. Uma vitória do Cruzeiro hoje aqui é muito importante para o futebol mineiro. O futebol mineiro tem a síndrome do Mineirão. Isso quer dizer, disputa títulos importantes, nacionais, internacionais e não conquista. Aí a bola pela ponta direita. O Borelli estava na grande área para tentar a descida com o Toressani, chutando a bola sobre o zagueiro do Cruzeiro. Isso aconteceu aqui em 1976, quando o Cruzeiro disputou o título mundial com o Bayern de Munique. E acabou perdendo a oportunidade. Em 78, o Atlético perdeu para o São Paulo o Campeonato Brasileiro. Em 88, o Cruzeiro perdeu essa Supercopa para o Racing. Olha o lançamento cruzado. Era para o Borelli, o Paul não tirou. Isso quer dizer que todos os grandes títulos conquistados por o Atlético Cruzeiro foram conquistados fora do Mineirão. Daí a bola cruzada para o jogador Carlos Henrique. Cruzeiro que já foi campeão do Libertadores, o Atlético Campeão Brasileiro. Aí a bola bem travada pelo Matilson, quando a tentativa era para a direita com o Toressani. Boiadeiro. Deu uma bola curta e podre ali no meio. A proposta do Valadares, o título da Taça Libertadores da América, que o Cruzeiro conquistou, foi exatamente contra o River Plate em Santiago. É, o Cruzeiro venceu o primeiro jogo aqui de 4 a 1, perdendo a Argentina de 2 a 1, forçando o terceiro jogo, o revanche lá em Santiago do Chile. 3 a 2. Quando o Cruzeiro venceu por 3 a 2. Aí o goleiro comissou. Fazendo a defesa, o Paulo César, né, com o Adilson ali na parada. 18 minutos 45 segundos, você acompanhando aqui na Rede Record de televisão. Com exclusividade, futebol ao vivo, decisão internacional para você. Cruzeiro 2, River Plate 0. O Daniel Passarela deve preparar a modificação, né, que foi anunciada. E deverá mexer mais um pouco no ataque. Ele deverá entrar com o atacante e deverá não preocupar tanto agora com o meio. Ele deve deixar um elemento de ligação e partir, porque daqui agora é só os pênaltis. Rede Record na final da Supercopa dos Campeões. Nesta segunda, 9h45 da noite, no Sinal de Vida. As presenças de Sérgio Rabelo, Moraes Moreira, Jani Duboc, Juno e Biquini Cavadão. Nesta segunda, no Sinal de Vida, com Rony Fon. Você percebeu ali, no rapeteco da Rede Record, que o Hernan Dias pegou mesmo o Paulão, né. Sem bola, hein. Maldosamente sem bola. Tanto é que a preocupação do Banco do Cruzeiro é visível. Que o número 13, Van Dercy, foi pro aquecimento. Esperando, é claro, o toque, o aviso, a ordem do médico do Cruzeiro, pra saber o estado real do Paulão. Se ele pode continuar ou não. E o Ramon Dias veio ali botar uma caneleira na perna direita. Aí o Ramon Dias, que é o grande nome, o grande cartaz hoje no futebol argentino. Aí o Adilson. Voltando, Paulão. Aí o Paulão, número 3 do Cruzeiro. Tá buscando de novo, para uma chance da seleção brasileira. E quem vai entrar é o Camisa 11, Pert, na equipe do River Plate. Veja só. É, o Cabeludo. É mais um Cabeludo. É mais um Cabeludo. Cabeludo que vai entrar, né. Ele é atacante e joga na ponta esquerda. Portanto, a previsão tá correta. O Passarela quer decidir o jogo. Célio Gaúcho. Ali apertado por dois jogadores do River. Cabeludo, Gordilho. E o número 8, Toresane. É uma arrepeça lateral para a equipe do River. 2 a 0. O Cruzeiro baixou um pouco a máquina agora, né. Aí o Belo. Gordilho. Toresane. Aí no fundo, cruzamento. Passa na porta do gol. É o lado de Caet. Lateral para a equipe do Cruzeiro. Esse é o Manato. Diga o... E nunca o tempo de jogo foi tão importante, hein. Claro. 21 minutos, 15 segundos. 2 a 0 é o placar. E o segundo gol do Cruzeiro. Chegou num momento ótimo para o Cruzeiro tirar um proveito melhor. Mas não está conseguindo. Hernandias. Olha a Senso. Olha a Senso. E para ali. Impedido. Estão impedindo. Se é um 2 de impedido. Pouco acima, né. Da mesma linha. Porque a mesma linha agora não é mais impedimento. Aí o Adilson. Na marca de 21 minutos, 45 segundos. Voltando o River. Olha o Nassi. Hernandias. Na ponta direita. Para Carlos Henrique. Na ponta esquerda, digo. O lançamento foi do outro lado. O Nassi. Veja só o cruzamento. Olha a Senso. A Senso. E Paulo César. Que que é isso? Paulo César. Que defesa. Ramon Dias. Teve tudo para fazer o gol da equipe do River. E agora toma contra-ataque. Macalé. O craque do time, hein, Valandias? Exatamente. Teve a chance como ele gosta, né. E por de frente teve tudo para fazer. Aí o Charles. Um pouco mais de atenção. É tudo que o Cruzeiro está precisando. Tileco, boiadeiro. Estava descendo ali o Nonato. Espirrou o taco do Carlos Henrique. Arremessa lateral para a equipe do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro acorda de novo. Rádio Record. Na final da Supercopa dos Campeões. Olha o Cruzeiro. Atenar informática. Um curso de computação. 2568066. Ligue amanhã. Quase, quase, quase. Que impressionante. Olha, eu não sei se o replay vai dar a chance. Eu tive a impressão que o jogador do Cruzeiro foi agarrado, hein. No replay vocês podem conferir. Vamos dar uma olhada aqui. Eu só estou vendo no momento que pediu os comentários. Ele está aí, ó. Ele foi puxado sim, hein. Foi puxado. Por trás ali deu nítida impressão. Só que o juiz deu a lei da vantagem. Puxado e empurrado. Pois é, mas ele teve a lei da vantagem. Estava de frente e deixou tocar. Mas não existe lei maior da vantagem do que o pênalti. Errou o árbitro. Ali outra vez a equipe do Cruzeiro tentando forçar. Falhou o zagueiro. Falhou o zagueiro. Ele vem para recuperar. Rivarola. Atrasando a bola para o comiço. Fica gritando, pedindo atenção à defensiva do Guilherme. Só um esclarecimento. Vantagem maior do que o pênalti, só o gol. 23 minutos, 40 segundos. Estamos na etapa complementar e você acompanha. Ao vivo aqui pela Rede Record de televisão. É uma decisão exclusiva para você. E hoje, por causa desse futebol que você acompanha aqui na Record. Você não vê o especial sertanejo de todas as quartas-feiras. Às nove e meia da noite. Que excepcionalmente será exibido amanhã às nove e meia. Com o nosso Marcelo Costa. Esqueceu a bola ali para o ponteiro. Medina Belo. Com o contra-ataque Cruzeiro. Boa briga. Mas nesse lance de ataque do River Plate, o Cruzeiro levava uma desvantagem muito grande. Dois jogadores contra três em toques rápidos. É um pouco mais de atenção no jogo, que a coisa vai bem. Morelli. Levantou ali. A Dilson fica para o banhadeiro. Ganhou do Morelli. E está com a bola inteiro. Recebe Nonato. Vai que vai. Macalé. Sai o cruzamento. Marquinhos passa em branco. O ponteiro esquerdo da equipe do Cruzeiro. Olha o Comiço. Comiço se manda, olha só. Ao grande estilo argentino, né? Ademir. Comiço mete um pico na bola lá pela direita. E está voltando. Agora só que o Adilson não tem pico para jogar lá. Porque o Comiço ainda não chegou no gol. Tinha que devolver para o goleiro, né? Para o goleiro fazer esse trabalho. Com as mãos, joga a bola para o alto e com o pé. Macalé. Amor. Boiadeiro. Virou bem o jogo para Nonato. Está fazendo também uma boa partida o Boiadeiro na equipe do Cruzeiro. Saiu o cruzamento. Olha o Comiço que faz. Chirico. Aí no ponteiro direito do Cruzeiro. Cruzou de perna esquerda. Afastando a zaga do River. A proteção do Camisa 15, Herman Dias. Só que o árbitro Herman Silva. Ponta falta. E é mais um grande momento para o Cruzeiro. Repara história e a bola vai ser colocada. Pela meia direita no campo de ataque. Muito boa para quem chuta com o pé direito. Está aí o Comiço sabe disso. Aí é que mora o perigo, meu filho. Olha o Comiço, o goleirão da equipe do River. Na marca de 26 minutos, 15 segundos. Olha o Cruzeiro. Charly, 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 charly. Ele limpou, ficou, olhou e tocou para fora. Ele fica rezando até. Ele que é o artilheiro da equipe do Cruzeiro, Nessa Libertadores. Pelos três gols que fez contra o Nacional de Botemideu aqui. Olha de novo, olha. Como ele fica. Pinta, limpa o lance e manda para fora. Agora o Enio Andrade tem razão. Falou um palavrão aqui. E é verdade. Cruzeiro está perdendo muitos gols desde o primeiro tempo. Exatamente por essa questão que os jogadores estão fazendo. De limpar a jogada. Tem que bater mais. E limpar menos. 27 minutos. É isso, Rona? Esse jogo poderia ter o placar mais estrondoso dos últimos tempos em jogo internacional. Mas, desse jeito, a coisa está ficando realmente difícil. O Cruzeiro poderá ganhar mais proveito agora. Porque o gramado do Mineirão é um gramado muito diferente do Monumental de Minas. O gramado do Mineirão é pesado, a grama é alta. E o time do River Plate vai demonstrar cansaço. Já começa a demonstrar cansaço. Esse é o Borelli. É um jogador realmente muito bom na equipe do River Plate. Articula tudo. Vai para a direita, Toresani. Que é outro jogador habilidoso. Olha só o que ele fez. Sai pau no César do gol para fazer a defesa. Onde abriu? Esse aí não é o Passarela, não, hein, gente. Estou mostrando um outro diretor ali toda hora pensando que é o Passarela. Está ali o jogador número 8. Toresani. Olha a chance. Marquinhos. Tem agora. Pintou. Quarta comiço. Quarta comiço. Ademir. Toque de calcanhar. O Cruzeiro aperta demais. Charles. Vai lá de pico o jogador Ribarola. Foi empurrado claramente nas barbas do juiz. E agora a bola para fora. É um arremesso lateral. E o Nonato quer encarar ali o camisa 14 e Carlos Evito. O Hernan Silva estava com uma atuação relativamente boa, né? E nesses últimos minutos começou a se perder. Há 14 anos ele é juiz da FIFA. E a gente espera que a coisa seja corrigida e que a gente tenha um bom futebol. O pessoal do túnel do River está realmente assustado ali, né? Ninguém acredita. 2 a 0 e o Cruzeiro já teve um fecho de gol para fazer o terceiro e não fez. Olha aí o Marquinhos. Você revendo mais um momento em que o Cruzeiro esteve pertinho para fazer o gol e não fez. 28 minutos e 45. Bola fora. 2 a 0 da pênaltis. Está indo o Nato. O Macalé reclama. Sai com ela, Borelli. Atravessando a linha de meio, Borelli. Passa aí para o Belo. Está dando muito espaço o Cruzeiro, hein? Herman Dias faz o vira-vira para o Toresane. É um jogador muito habilidoso também, Dias. Olha a abertura aqui. Na esquerda para o Belo. O que é melhor para o Cruzeiro. Vamos começar o contra-ataque aí. Boiadeiro. Chardes vem pela ponta direita. Buscou, atraiu bem o Rivarola. Passou. Olha a sense do Cruzeiro. Tem tudo. Pinta o gol. Balançou a goleira. É um gol que pode dar o título a esta massa cruzeirense. Alegria da torcida brasileira com Charles fazendo uma grande jogada. Limpou o lance. Deixou sentado o jogador Carlos Henrique. E deu de bandeja para o Tilico balançar a rede. Para a alegria da galera. 3 a 0 Cruzeiro pode ser o título. Pode ser um título internacional de volta para o clube, para o futebol do Brasil. Grande gol. Tilico Savoia. Olha, o Charles pode atravessar uma má fase. Pode não estar fazendo gols como fazia antigamente. Mas nessa jogada ele provou ser um jogador altamente inteligente. E de reflexos altamente rápidos nas horas decisivas. Nas horas decisivas. Ele foi até a linha de fundo. Levantou a cabeça. Viu o posicionamento do goleiro. Poderia ter arriscado entre a trave e o pé esquerdo no contrapé do goleiro. Olhou para trás. Viu o Tilico de frente para o gol e fez o passe. Jogador extremamente inteligente. Uma hora de decisão. Se o Cruzeiro for campeão. O Charles tem que ter uma bela de uma patia na conquista desse título. Porque essa jogada ele mostrou toda a sua inteligência. E lá vai o Cruzeiro. E lá vai de novo ali. Quando você viu o Charles está fora do campo. Olha Marquinhos. O Macalé. Mas estava impedido. Estava impedido o Macalé. Agora Ronan. 31 minutos e meio. O Cruzeiro está com o título na mão. Mas tem também os piores momentos desse jogo. Porque o River agora vai com tudo. Está saindo o jogador Herman Dias. Vai entrar o Berti. Vai entrar o Berti. O Berti que é o número 11. Quer dizer. Agora meu. Vai tudo ou nada. É dizer. Se tiver cabeça. Tranquilidade. É o que tem que ter o Cruzeiro agora. Não pode se apobar. Porque se tomar um gol. Vai tudo por água abaixo. É o que nós estávamos pedindo desde o início. E o Charles. Como disse o Savoia. Com esse gol. Quitou a sua fatura. E o Mário Tilico. Que a torcida estava cobrando muito dele também. Ficou de bem com a torcida. Voltou a mostrar o seu belo futebol. E mais do que isso. A marcar os seus gols. O técnico Daniel Passarella. Tira Hernan Dias. Que estava no meio do campo. E vai colocar Berti. Número 11. Para. Aí o Cruzeiro. Pensando por 3 a 0. 3 a 0 era tudo o que a torcida brasileira queria. Nesta decisão da Supercopa Libertadores. Que você acompanha ao vivo. Aqui pela rede Record de Televisão. Chegamos às 30. E amanhã você sabe. Foi expulso aí. Não, não. Não. O que aconteceu? Há uma alegria incontida da torcida do Cruzeiro. Que sacode o Menerão. Sacode o Menerão. Amanhã 9 e meia da noite. E você tem aqui. Excepcionalmente da Record. Você sabe. O especial sertanejo do Marcelo Costa. Uma participação especial do Leandro e Leonardo. Excepcionalmente amanhã. Porque hoje. Quarta-feira. Dia que normalmente é exibido. O especial sertanejo. Você está acompanhando. Nesta super decisão internacional. O futebol brasileiro. Resgatando até agora. O título internacional. Com a Supercopa. Até agora. Para o futebol brasileiro. Com o Cruzeiro Esporte Clube. Ô Valadares. Eu registrei a presença da torcida do Flamengo. Aqui no Mineirão. Tenho que registrar também a torcida independente. Do São Paulo. Presente. Dando apoio. Ao time do Cruzeiro. E outra coisa. Gostaria também de saber onde está. Tem negro no campo. Isso não pode. Onde está a catimba argentina. Agora eles vão fazer catimba não. O árbitro. O árbitro inclusive. É o jogador do River Plate. Que está. Sendo que não tem segurança. Tem um torcedor em campo. E o goleiro vem aqui reclamar. O juiz agora pede policiamento. São dois torcedores em campo. Pensa a bola. Isso pode complicar. Inclusive. A participação. Até o título do Cruzeiro. Tem que tomar muito cuidado. Porque entra um. Entram dois. Está com um pouco. Gramado do Mineirão. Se transforma. Num palco da torcida do Cruzeiro. Isso é muito perigoso. Não pode acontecer não. Esse jogo é bom levar. O problema. O problema inclusive. Ronaldo. Desculpe. É que isso. Dá condição de reclamar. O pessoal da Argentina. Reclamar que. Não há segurança. Um estado como o Mineirão. Com toda essa estrutura. Não pode ter invasão de campo. E o Cruzeiro teve muito cuidado com isso. Essa foto aí. Deve estar estampada amanhã. Nos jornais da Argentina. O Cruzeiro teve muita precaução. Com a segurança da torcida argentina. O River veio no voo chato. Que chegou ontem à noite. Hoje chegaram mais três voos. Aqui em Belo Horizonte. Vieram vários. Vários torcedores de ônibus. De carro. Devemos ter aqui aproximadamente. Mil torcedores do River. Com toda a garantia. E agora entra o torcedor do Cruzeiro. Para atrapalhar o jogo. 35 minutos. Em cima na pinta. O Cruzeiro vai vencendo por 3 a 0. Era tudo o que a torcida brasileira queria. E um espetáculo digno. Para o técnico da seleção. Observar. Ele está aqui. Na cabine central. Aqui. Duas cabines da nossa rede recorde de televisão. Junto com ele. O Jogalo e o Ricardo Teixeira também. Isso mesmo. Que é um tremendo pé frio. Mas até agora. Se esquentar o pé dele aqui. Se o Cruzeiro mantiver o mesmo ritmo. Ele vai tirar proveito do cansaço do time do River Plate. Esse gramado ele conhece. Esse campo ele conhece. O River Plate está estranhando. Morelli. O lançamento cruzado ali do Pelo. Foi direto para o goleiro Paulo César. O Cruzeiro não pode dar espaço. Tem outro detalhe. O Cruzeiro não tem que sair em busca do quarto gol. É nesse tipo de jogo. Em que o Brasil deixa de ganhar muitos títulos. Tem que fazer isso mesmo. Tem gente que já é um adversário louco. Vai em busca do quarto. Toma o terceiro. Toma o primeiro. 36 minutos 20 segundos. Rã de Record. Na final da Supercopa dos Campeões. Mercenários de um reino em chamas. Neste domingo. 4 da tarde. No Cine Record. Você sabe amanhã. Temos o especial sertanejo do Marcelo Costa. Excepcionalmente na quinta-feira às nove e meia. Por causa do futebol de hoje. E amanhã tem o Leandro e Leonardo. Paulão. Chilico pediu para sair. Pelo menos fez o sinal. E o Paulinho 18 já foi para o aquecimento. E o Charles escorregou ali. Patinou na hora da arrancada. Deu chance para o comício fazer a defesa. É o Torissane. O River está aí. Bora na esquerda. Cardos Henrique. Boa do Nonato. Aí o Chilico. O herói do jogo. Dois gols que o transformam num herói do jogo. Aí o Boedeiro. Vai para o Nancy. Bom o toque. Quase, quase pega. Quase, quase pega. O jogador Macalé. O time do River Plate volta agora. De avião deve chegar ao amanhecer em Buenos Aires. Estava preparado um grande esquema para a comemoração do título que, ao que tudo indica, vai ficar aqui. No domingo, ele enfrenta o Independente. Estava esperando uma renda de um milhão de dólares. Se perder o título, essa renda deve cair para 400 mil milhões. E um detalhe, nem adianta chegar perto do Chilico lá, porque nós vamos, polícia, ouvir o Chilico. Não estou conseguindo. Eu junto com os companheiros. Então, dá uma vaga para outro, para segurar esse jogo aí. Está dizendo que não está conseguindo jogar. Não está inteiro. Não está inteiro, né, Chilico? Cara, eu estou com... Eu senti um pouco de câmera. Devido ao cansaço e esforço do jogo. E agora, eu acho que é entrar quem tem condições para ajudar a segurar esse resultado. Você viu que entrou no lugar dele o camisa 18, Paulinho. Que está bem à ponta. Mas que normalmente joga pelo lado esquerdo. Agora, o Ronan falou do River Plate. Ele está fazendo a campanha fantástica no Campeonato Argentino. É o líder disparado com um jogo a menos. Ele tem cinco pontos à frente do Boca Juniors. E está invicto, hein? Aí, o Borrelli apertava ali a presença do goleiro Paulo César da equipe do Cruzeiro. 3 a 0, Cruzeiro. 39 minutos de partida. Estamos a seis minutos do final do tempo regulamentar. E eu troquei as bolas aqui dos dólares. A renda de domingo pode ser de 400 mil dólares. E o próximo compromisso do Cruzeiro, aqui em Belo Horizonte, é contra o Atlético. O grande clássico de mim. É, e que se o Cruzeiro sagrasse campeão, ainda faltam seis minutos e alguma coisa. Certamente vai hiperlotar o Mineirão de novo, né? Eu mandei um recado ali para o Zagal e para o Barreira. E eles pediram para aguentar a mão porque estão fazendo muitas anotações. São notícias albissareiras para o time do Cruzeiro. Aí a bola pelo lado direito. Jogador Higaim lançou pela ponta. Era o jogador Berti que estava ali com a cabeça 11 da equipe do River. E agora sapa-se o Cruzeiro. Paulão, é o zagueiro central. Lançamento errado do Paulão. É só arremesso lateral para a equipe do River. O River 39, quase 40. Red Record na final da Supercopa dos Campeões. Valeu, Dr. Ronaldo Nazaré, atendendo justamente o jogador número 9, Charles, da equipe do Cruzeiro. Valeu, Nascido. Está dando pique. Fecha o topo para cima. Olha o River, atenção. O Cruzeiro tem que ter muita tensão na marcação. Só tiro de meta, ainda bem. Ainda bem. Daí o Charles fez ok para o árbitro. Está voltando o centroavante Charles, que foi o autor intelectual, vamos assim dizer, do terceiro gol. Esse que pode dar e está dando à equipe do Cruzeiro a Supercopa dos Campeões. Record na final da Supercopa dos Campeões. Senna Informática. Seu curso de computação. 256-8066. Ligue amanhã. É o tiro de meta para a equipe do Cruzeiro. Tem que ter calma, gastar o tempo, né? Não, não. Tem que gastar o tempo. Fazer o que eles fazem normalmente, né? Administrar. Aí o tiro de meta com o Paulo César. E a torcida já está aí chegando a hora, hein, Sabade? É, e uma vitória que não deixa dúvidas, né? Macalé. Aí o cruzamento. Bateu na zaga. Vem boiadeiro. É toda dividida ali o Marquinhos. Mas tá... Saiu o Cora Lastrada. Abertura na direita. Gordilho. E agora embolaram ali no meio do campo de jogador do Cruzeiro. Que acabou pegando o jogador Tonesane. Número 8 da equipe do River. É no setor intermediário, já campo de ataque da equipe do River. 3 para o Cruzeiro, 0 para o River. Você acompanhando com exclusividade aqui na Record. Diga, Sabade. Enio Andrade imóvel no banco. Em silêncio absoluto. Toque de cabeça no céu, é o gaúcho. Esse também é um técnico pé quente, né? 42 minutos. Cruzeiro a 3 minutos. Da conquista da Supercopa. E já estão preparando o pódio aí, Sabade. Olha o nosso pela direita para Paulinho. Deixou de pegar ali. E agora ele fica atrás do jogador Carlos. O Carlos Henrique. Bola atravessada. Ficou para o Astrada. Até a cabeça do círculo central. O Astrada que não foi muito feliz na marcação do boiadeiro. E o Cruzeiro fica todo aqui no seu campo. Esperando a bola chegar. Aí o Borelli. A Dilson. Bem a Dilson. O Charles veio buscar. O cabiza 9 da equipe do Cruzeiro. Toque para Nonato. Ele vai chamar o goleiro. É isso que ele tem que fazer, né? Ele ia para frente. Voltou. Faz a voltinha ali. Pão do César com ela. 42 minutos. Quase 43. Record na final da Supercopa dos Campeões. Sábado no programa Raul Gil. A presença super especial da dupla Leandro e Leonardo. Sábado, 3 da tarde. Essa é uma transmissão ao vivo e exclusiva para você na Rede Record de televisão. Por causa dela, amanhã excepcionalmente teremos o especial sertanejo às nove e meia da noite. Com Zezé de Camargo e Luciano, Jair Rodrigues, Maurício e Mauri, Roberto Leal e a participação especial de Leandro e Leonardo. Agora Baladares e Ronan. Jogador não fez gols, mas talvez não tenha aparecido para a torcida, mas teve um desempenho fundamental nessa vitória. Jogador Marquinhos. Sofreu a falta agora. Como ele domina a bola, como ele chega na linha de fundo, como ele toca bem. Realmente jogador de muito futuro. É o Adilson que vai bater ali no pico da área. Reparou você, o Comiço. Preocupado ali. O Adilson bate bem. Vamos acreditar. Vai lá, Adilson. Bateu na barreira agora. Sobrou para o Macalé. Viva Comiço. Mandou para a linha de fundo. Quase, quase o quarto gol da equipe do Cruzeiro. 44 minutos e o Cruzeiro ainda tem um escandeio. A torcida do Cruzeiro festejando o título nas arquibancadas. Numa grande noite para o futebol brasileiro. Você viu que defesa do Comiço. Olha de novo. Sem dúvida. Grande reflexo. E ele vai lá reclamar do chileno. Vai sair um cartão amarelo para ele, no Comiço. E é no ângulo, hein? Ah, o Marquinhos levanta os braços, comanda a galera e lá vai ela para a grande área. Vai direto para a porta da cozinha, só tiro de meta. Banco já pede o encerramento. Banco do Cruzeiro já faz o sinal tradicional de que já terminou. E já terminou, não. Estão 44 e 48 agora. Ah, mas eles fazem o sinal, né? E essa vitória do Cruzeiro realmente acaba com a síndrome do Mineirão. Saiu o jogador na estrada. Alokokawa. Saiu o boiadeiro. Luiz vai apitar. Apita o árbitro, Erna Silva. E o Cruzeiro é super campeão da Libertadores. Três para o Cruzeiro, zero para o River, que rescata um título importante, o futebol internacional para o Brasil. É você, Eduardo Samoia. Com o Valadares. Realmente muito emocionante. O técnico Eliandrade saiu. Saiu correndo para o vestiário. Emocionado, chorando. Enquanto a torcida invade o gramado do Mineirão. Dá até um perigo aqui. Jogadores fugindo. Ademir também chorando. Vamos ver se a gente consegue. E... Sendo carregado, Ademir. Ademir. Só vitória, só alegria, só alegria. Só alegria, só alegria. E o... Olha o fio aí, cidadão. Uma loucura. É, uma loucura mesmo, Carlos. O torcido invade. Dura até identificar um jogador aqui. Vamos ver. Vamos ver o jogador. Vamos ver, Charles. Vamos ver aqui. Espera aí. É o momento histórico para o futebol brasileiro. Vamos ver. O que quase ninguém acreditava aconteceu. O Cruzeiro precisava vencer de 3 a 0 e venceu de 3 a 0. Aí o Cruzeiro é o futebol do Brasil, campeão da Supercopa Libertadores. E agora vai enfrentar o Colo-Colo, que é o atual campeão da Taça Libertadores. Direto com o manchete, ele vai disputar a Supercopa lá no Tóquio. No Tóquio. E depois, então, com o Colo-Colo em Miami. É o jogo que será programado pelos empresários. O capitão Ademir. Cadê o Ademir, Sabóia? Ademir sumiu. Ele tem que receber o troféu. Caiu, Ademir. Você pediu, ele chegou. E ele que abriu essa vitória para o Cruzeiro. Olha só. Um grande momento, uma festa bonita, uma festa de muita emoção. Numa noite histórica para o futebol brasileiro. Inclusive, inclusive, a polícia está... Os jogadores estão sendo despidos em campo.